Você que comprou um perfurador de solo pela internet ou em alguma revenda que não possui assistência técnica e agora está com dificuldade para fazer funcionar, assista esse vídeo que preparei para você até o final que nele eu vou estar mostrando passo a passo de como fazer funcionar o seu perfurador de solo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Geder Vedói, o doutor das motosserras. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora mesmo e já deixe seu like. Primeiramente agora nós vamos localizar a chave de desliga do seu perfurador. Ela vai estar no punho do acelerador. Nós vamos colocar ela na posição 1. Normalmente ela tem 1 e tem 0. Algumas, por exemplo, vão estar start e stop. Esse modelo ela tem 1. Vou colocar na posição 1. Vou localizar o carburador dela. Embaixo do carburador ela vai ter esse injetor do combustível. Aqui o importante, por exemplo, que nem a primeira vez quando for fazer funcionar, depois que ele estiver cheio, você vai injetar, no caso, até ele ficar cheio. Depois que ele encher, você vai dar de 3 a 4 injetadas. Após isso, vai puxar o afogador para cima e puxar até dar sinal. Após ela dar sinal, vai estar colocando o afogador para baixo e dando partida novamente. Essa é uma maneira de funcionar quando ela está fria. Após o primeiro funcionamento, a única coisa que vai precisar será ligar e desligar a chave. Não se mexe mais em afogador e não se injeta mais combustível. Apenas puxe. Tá aí. Uma maneira bem simples de fazer funcionar o seu perfurador. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal.